Quero viver alguém, que no meu coração não sai Eu vivo nessa unia sem fim Eu canto, eu bebo, pare de ser mais bem assim Essa maldita saudade me devora, me dá solidão Não consigo me livrar, por isso eu canto Me bebo para não chorar e o meu coração desabafar Por isso eu canto, me bebo para não chorar E meu coração desabafar, meu bem a saudade me traz E a saudade me traz Quero viver alguém, que no meu coração não sai Eu vivo nessa unia sem fim Eu canto, eu bebo, pare de ser mais bem assim Essa maldita saudade me devora, me dá solidão Não consigo me livrar, por isso eu canto E bebo para não chorar e o meu coração desabafar Ou guarda, me dá solidão Não consigo me livrar, me dá solidão Não consigo me livrar, me dá solidão